Equipes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegaram pela manhã ao presídio Carlos Tinoco da Fonseca, onde grande parte das ações foi realizada. Serviços jurídicos e civis foram levados ao pátio do presídio masculino e também à Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro. Entre os serviços oferecidos, o mais solicitado foi a segunda via de documentos. A ideia do projeto é levar dignidade à população privada de liberdade. A gente vai desenvolver algumas atividades de família, audiências na área de família, nós vamos fazer um casamento comunitário e também algumas ações de registro, registro civil para aqueles detentos que ainda não têm registro civil. Ao todo, 500 atendimentos foram agendados. Leidiane é uma das 20 noivas que se casaram durante uma cerimônia coletiva. Um dia muito especial, não só para mim como para todas as noivas, da gente estar selando essa nossa união perante os homens, perante a Deus. E é uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo, que tinha parado por conta da pandemia, mas aí veio esse projeto do Fórum Itinerante, para poder aliançar essa família. No presídio Carlos Chinoco da Fonseca, são 1.345 detentos. Na Casa de Custódia, 729. Nesta quarta-feira, a ação está agendada para ser realizada no presídio feminino. Apesar de estarem aqui pagando a sua dívida com a sociedade, eles também são seres humanos que precisam também de um olhar diferenciado, até porque eles vão voltar a viver em sociedade, vão voltar para as ruas e voltar com mais dignidade, voltar com esperança. Eu acho que essa é a principal mensagem. Tem esperança, a gente acredita nisso e por isso que a gente participa aqui desse projeto.